Sendo que o limite prudencial é 51,3% E quando vem o limite prudencial, alertas começam a serem feitas ao executivo Através das controladorias, e é por isso que elas existem Para nos alertar, a gente ou aceita ou não É uma prerrogativa Aceitar ou não é prerrogativa Assim como Quando, após o limite prudencial, sanções começam a ser feitas Como o corte de alaestras, corte, sei lá, de algum curso Enfim, cortes na administração pública Porque o seu limite está acima do patamar aceito Isso dá sanções E a lei tem responsabilidade fiscal Obriga O gestor tem até dois quadrimestres Para chegar ao limite Ou abaixo dele, que seria melhor ainda Para nós termos uma administração tranquila E os serviços oferecidos tranquilamente É por isso, senhor presidente Que eu vou votar contra Porque aqui no parecer do controle interno Alerta E nomina os projetos que estão sendo votados E pede que aborde Até o dia Quando vier a próxima Dia 28 Que virá o próximo Número de reajuste Da contabilidade do executivo Onde vai dizer Onde está hoje O gasto com o pessoal Então Eu solicito que a gente Ou retire Para não ser prejudicado E aguarde Ou Eu vou ter que Eu sou obrigado Ou vou ter contabilidade Lamento Eu lamento sim Porque tem cargos Que tem necessidade Agora Eu não posso Ser contrário E nós pagarmos futuramente Por um aterrônio Nós somos fiscalizadores da lei E nós temos que respeitar É por esse motivo Que eu voto Contra o projeto, senhor presidente Eu ainda tenho 30 segundos, presidente Eu não concluí E quero dizer Que pra minha surpresa Recebi uma ligação Da secretária Natália Hoje de manhã Sempre recebi os secretários Me pedindo apoio Sempre diário Nem com todos Mas jamais fui ameaçado E pega, vereador Hoje tem cargo Pra fisioterapeuta da Sandef Se o senhor não votar Não poderei Não contemplar Também Não contendo, secretária Mas há aqui Com as consequências Que eu não vou ser ameaçado Aqui por secretário Eis que aprendam Me respeitar Por meio Por mal Que eu não vou ser ameaçado Obrigada Eu não vou ser ameaçado O senhor não vai ser ameaçado E aí